Música Música Hey a Rupa, nós de Swarovski quero invitar a vosso tour no especial Black Friday Weekend onde que eu tomo lugar dia 26, dia 29 de novembro que é o último vega de rouleta onde que você pôr gana 10 ou 20% de descuento e o lugar é a Boço que é na Pampage Plaza, Swarovski Transcrição e Legendas Pedro Negri